Eu sou amor Eu sou aquele Que todo mundo procura Sou eu Sou sentimento raro Que não se compra com dinheiro ou coisa assim Sei que muita gente me quer Mas você tem que dar amor pra receber Eu sou amor Sou sim Sou amor Eu sou amor Sou amor Vou levar você pro mundo todo azul Quero ver a flecha do curtido abrir seu coração Sou amor Sou amor Eu sou amor Sou amor Sou amor Eu sou amor Eu sou aquele ré Que todo mundo procura Sou eu Sou sentimento raro Eu sei Eu sei Eu sei Que não se compra bom dinheiro ou coisa assim Eu sei Eu sou o amor Sou sim Sou o amor Eu sou o amor Sou o amor Vou levar você Pro mundo todo azul Quero ver a flecha do cupido abrir seu coração Sou o amor Sou amor Eu vou levar você Sou amor Com muita paz Sou o amor Meu nome Sou o amor Sou o amor Sou amor Sou amor Eu sou Sou amor Sou amor Sou amor Sou amor Sou amor